Dois minutos para as cinco na Rádio Comercial, vai arrancar mais um Já Se Faz Tarde. Boas férias, bom regresso a casa. Até às oito com o Diogo Beja e dê-me 36 segundos e eu dou-lhe o Eristar. Rádio Comercial, em casa, no carro, em todo o lado, Shakira Shakira e Alejandro Sanz com La Tortura. Pode ser uma valente tortura ir de férias e levar, atenção, atenção isto que eu vou dizer, e levar na mala o monopólio. Isto porquê? Porque é o jogo que provoca mais discussões entre as famílias nos Estados Unidos. Uma sondagem mostra que 20% das pessoas já presenciou pelo menos uma discussão por causa do monopólio, uns porque estão a perder, outros porque estão a perder muito e outros porque fazem batota. 11% dizem mesmo que já viram pessoas a entrarem em confronto físico por causa do monopólio, um quinto das pessoas desistiu de jogar já e o outro quinto baniram pessoas de jogar porque são, sei lá, devem ser batoteiras, provavelmente. Outro jogo que leva as pessoas à loucura é o Uno. Eu o Uno já não percebo tanto. Há momentos de grande irritação quando parece que nos vamos livrar das cartas todas e ganhar e, dada altura, temos sete cartas na mão outra vez e ficamos muito irritados. Mas o monopólio eu percebo mais facilmente, não é? Esta coisa da banca pode irritar mais as pessoas. Portanto, eu quero saber qual é que é o jogo ou como conto-te uma história de algo deste género que tenha acontecido nas férias, ok? Através do WhatsApp 910033759. Já se faz certo na comercial. 15 minutos para as 6 na rádio comercial. Há pouco falei de um estudo que indica que o monopólio realmente cria discussões nas famílias nos Estados Unidos e perguntei se havia histórias do género em Portugal, já que vamos de férias e se calhar levamos jogos para jogar uns com os outros e, na verdade, os ouvintes da comercial chegaram-se à frente. E eu creio que é mais ou menos consensual que aquilo que divide mais os portugueses não é de todo o monopólio, mas, segundo os nossos ouvintes, é a sueca. A sueca é o que divide mais. Portanto, a versão portuguesa desse estudo seria sobre a sueca. Tanta discussão a que eu já assisti, diz a nossa ouvinte Ana. Depois temos aqui também mais um ouvinte, que é a Sónia. A Sónia diz, a minha irmã jogar à sueca, para não perder os 10 pontos do set da bisca, preferiu rasgar a carta e levantar-se da mesa. Ela não quis assistir, ela tem que assistir, provavelmente deve ter sido isso. E não quis assistir e não assistiu mais ao jogo. De resto, foi o porto a fora, não é? Isso é meio batota, não é? Um bocadinho de batota. Mais sueca. Olá, Rádio Comercial. Olá. O jogo que causa mais discussão, pelo menos na minha família, é a sueca. E os mais velhos são sempre os piores. É verdade. Beijinho. Isso é verdade, na minha família isso sempre acontecia. Eles ficavam ali horas e horas, muito mais recente que os mais novos, na verdade. E depois quase que tinham as cartas todas na cabeça, sabiam sempre o que é que ia sair ou o que é que faltava sair e falavam aquilo mesmo a sério. E, portanto, era uma coisa muito competitiva. Tanto se calhar a versão portuguesa do monopólio é a sueca. Se é que faz algum sentido dizer que a versão portuguesa de um jogo sobre a banca é um jogo de cartas no qual somos obrigados a assistir aos trunfos. Já se faz tarde na Rádio Comercial. Seis e um quarto na Rádio Comercial, esta é a Nena. Chama-se Do Meu ao Teu Correio. Vamos falar precisamente de correio. Neste caso, correio eletrónico. Se está quase, quase, quase a enviar um e-mail, pense duas vezes antes de o enviar. Vale a pena? Será que vale mesmo a pena? Isto porque só um em cada quatro e-mails que enviamos, ou recebemos também já agora, é realmente importante para o nosso trabalho. O resto é, enfim, é meio lixo, meio spam, não é? Meio nada, às vezes. Este dado é avançado pela Mimecast. É uma empresa americana que presta serviços de segurança de correio eletrónico. E o que é que surge aqui? Surge uma espécie de tutorial do que devemos fazer para que a nossa mensagem, o nosso e-mail se torne importante. É quase como nos aplicarmos nas redes sociais, não é? Fazer vídeos e aquelas coisas. Não. Portanto, o que é que deve fazer para que o e-mail seja realmente importante? Deve criar um título cativante, de preferência que seja uma pergunta do género. Posso ir de férias novamente? Eu acho que isto já vai chamar a atenção, não é? Nem que seja no sentido deste. Depois vai ter que levar uma rabecada. Mas, por exemplo, posso ir de férias outra vez? Pronto. Crie uma mensagem. Isto já é a segunda parte do tutorial. Crie uma mensagem curta e eficaz e que explique logo o que pretende. Eu acho que devemos escrever. Eu quero ir de férias outra vez. Pronto. Para mim está fechado, não é? Antes de enviar, isto já é a terceira parte do tutorial, pense bem se o e-mail importa mesmo para o destinatário. Eu acho que não importa tanto para o destinatário. Neste caso, as férias importam mais para o remetente. Se sim, clique em enviar. Portanto, é isto. Está fechado. Está feito. Então, até para o ano. Sim. Já se faz tarde. Com Joana Azevedo e Diogo Beja. Convença-me. Convença-me num minuto. Num minuto. Imensas participações. Muito obrigado. Os ouvintes da Comercial são os maiores. Convença-me num minuto que vale a pena pagar um balúrdio para gastar 10 minutos no espaço. Começamos, por exemplo, por aqui. Diogo. O problema é seres pobre. Verdade. Ganhas 1 euro a 1 milhão e isso passa. Cláudio. Nem sei se esse prémio era suficiente. Na verdade, ninguém sabe quanto é que custou. Portanto, não faço ideia. Mas há aqui uma questão de relativização, não é? O valor de dinheiro para uma pessoa não é o mesmo valor de dinheiro para outra pessoa, não é? Depende sempre da quantidade de dinheiro que tem. Portanto, sim, é verdade. Mas realmente esse é o problema. Esse é o problema para várias coisas. na minha vida e na vida de muito boa gente. Continuando. Oh, Diogo. Agora é difícil convencer-te. Já não és o primeiro português a ir ao espaço. Mas quando eras o primeiro, só antes disso, e eras o primeiro a ir ao espaço, por 10 minutos o balúrdio te pagava e ia fama aqui a esteira. E isso avalou sempre a pena. Ficava o teu nome escrito. Fica ali a marca, não é? Está bem visto. Não tinha pensado nisso dessa forma também. Realmente os ouvintes da Comercial pensam em tudo. Mais. Olá, Diogo. Olá. Em relação à questão de hoje, eu acho que pagar um balúrdio, no fundo, a importância não é para estar no espaço. A grande mais-valia de pagar o balúrdio é poder olhar para a Terra a partir de fora. Penso que deve ser uma visão que fica para toda a vida. Eu isso queria. Mesmo que seja só por uns minutos e poucos, trouxe essa oportunidade. Quanto ao programa, parabéns pelo estante programa que fazem. Muito obrigado. Vocês estão realmente fora de série e eu não perco o programa todos os dias. Boa continuação. Muito obrigado. Tem sido muito espetacular agora, que os vândalos estão de férias, mas há de voltar. E nessa altura voltará a ser um pouco mais espetacular. Só a dizer que realmente este argumento da Terra, eu acho que é aqui que eu fico. Eu adorava ver a Terra do lado de fora. Acho que dá para ver o lado de fora, sim. Se me deixassem levar as minhas câmaras só para tirar umas fotografias, isso ia ser absolutamente incrível. Eu adorava. Ei, ó Diogo. Tu já viste a quanto é que está um metro quadrado em Lisboa? Ah, pois é. E Euribor sempre pumba, 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 sempre para aumentar. Sempre, sempre, sempre. Já para não dizer que rendamento, então, é impossível. Olha, ao menos assim pagamos um balúrdo e estamos fora desta tristeza. É um balúrdo e o que na verdade acaba por compensar mais. Calhar é isso que isto do nosso ouvinte está a dizer. Ora bem, mais mensagens só para terminarmos. São as últimas duas. E estas, na verdade, já não tentam convencer. Já é mesmo já. É já só para o descalabro, acho que eu. Ai, Diogo, eu não te vou convencer de nada. Claro que não. Qualquer dia, isto está em saldos e é como ir daqui de, sei lá, olha, de Belém ou Porto Brandão e comer um fondio. Não me convence nada a ser. Comer um fondio, é ligado. Qualquer dia, ir ao espaço é a mesma coisa que comer um fondio. Está fechado aqui, quer dizer. Olá, Diogo. Olá. Eu convenço-te do contrário. Cabeça na lua o dia todo e de borla. Está melhor. Cabeça na lua e de borla. Está bem visto. Não é preciso pagar um balúrdo, não é? Na comercial também não. De resto estamos lá agora de borla e à boleia do Evandro. Assim. Eu vou levar-te à lua hoje. E não é pessoal, é só hoje. Como quem diz. Ainda bem que é só hoje. Esta é a que se lixo. Já se faz tarde. Na rádio comercial. Infelizmente, às vezes há muitos hoje neste programa. Amanhã há mais. Já se faz tarde. A partir das 5, depois das 8. Comercial 107. Já se faz tarde. E aí Asalida E aí Asalida E aí Luiz Obrigado.